É, tem gente presa, uma turma da pesada aí que se passava por passageiro pedindo viagens aí pelo aplicativo de transporte e de repente cometia um crime. Mais detalhes agora ao vivo com o Lucilio Macedo. Boa tarde, Lucilio. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. Eu falo ao vivo aqui da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos e essa especializada realiza desde ontem uma operação para tentar desarticular esse tipo de marginal folgado aí que você citou agora. Até agora dois homens estão presos, um menor apreendido e a polícia já recuperou dois veículos nos setores. Um no setor Jardim Dom Bosco em Aparecida de Goiânia e outro veículo no residencial Itaipu em Goiânia. São veículos que prestavam serviços para aplicativos. E vamos saber aqui agora do delegado Paulo Ludovico. Boa tarde, obrigado por nos receber. Um dos delegados responsáveis por essa operação. De que maneira esses marginais agiam no roubo desses veículos? Boa tarde, boa tarde telespectadores. Bom, sempre com o mesmo modo desoperante. Um chamava o veículo via aplicativo de celular, entravam três, duas ou três pessoas nesse automóvel e no decorrer da corrida eles anunciavam, davam voz de assalto. Inclusive, um dos assaltantes efetou um golpe conhecido como gravata no motorista e o outro com arma de fogo deu voz de assalto e acabaram roubando os pertences. A gente vê aí que tem um menor apreendido. Eles sempre utilizavam menores? Bom, nós identificamos que no caso de ontem sim. Foi até uma investigação presidida pelo doutor Davi e pela equipe dele e conseguiu prender em flagrante duas pessoas, dois homens e conduziu o menor até essa delegacia de polícia local onde esses três confessaram a prática do roubo. Trata-se de uma organização criminosa, de uma quadrilha ou são roubos pontuais? O que nós podemos afirmar é que no caso de ontem sim, uma associação criminosa que utilizava o menor para cometer esses ilícitos. No caso de hoje, nós identificamos que eram três maiores. Hoje foram cumpridos alguns mandatos de busca e apreensão e a recuperação do veículo. O segundo veículo foi recuperado. Ainda está em andamento a investigação. Lembrando, Almir e Luciana, que essa operação continua. Então a gente pode esperar um desdobramento ainda maior. Outras pessoas podem ser presas, como o delegado falou, e outros veículos recuperados. O nome dessa operação, delegado? Nós colocamos o nome de emboscada porque, na verdade, não era um transporte. Era uma verdadeira emboscada que esses marginais faziam para os motoristas que estavam trabalhando. Tá certo. Parabéns pela polícia por esse trabalho. A gente vai continuar acompanhando a operação e qualquer detalhe novo eu volto informando para vocês. É com vocês aí no estúdio. Volta sim, Lucilio. Muito obrigada por enquanto. Obrigada ao delegado.